E aí galerinha do canal Beleza no Sertão, pessoal, tudo só? Bom dia, hoje é segunda-feira, né? Feliz, pessoal, aqui na Feira do Fumo, antiga Avenida Norte, aqui no Baixão, na região de Arapiraca e Alagoas. Pessoal, hoje eu vim pra cá a pedido dos inscritos aí, tem os inscritos que pediu aí pra gente vir até aqui, né? Confirmar os preços dos fumos, ver como que tá o preço e como que tá a aceitação aqui na região de Arapiraca. E a gente veio pra cá pra transmitir pra vocês, tá bom? Grande abraço a vocês, obrigado novos inscritos aí. Logo, logo, estamos chegando os cinco carros, sem Deus, tá bom? Pessoal, obrigado mesmo aí por tudo, viu, o que vocês fazem pra gente aí. Aquele vídeo lá da Feira de Motos e Carros, só deu pra filmar só a parte dos carros, tá bom? Aí lá na frente a gente vai estar filmando a parte das motos, que defende com algumas pessoas aí, tá bom? Grande abraço aí, viu? Assiste o vídeo até o final, compartilha, deixa o like, tá bom? Valeu, confere o vídeo, confere aí. Show! Qual o preço do fumo, hein? Qual o preço do fumo, amigo? Aqui? É. É 15,00. É o primeiro? É. 10 reais. Não tem o preço ainda. E aquele lá? Aquele lá é de 8. 8,00, né? Isso. Esse aqui é de 9. 10 reais. Ok, obrigado, hein? Ok. Aí, galera, a gente tem bastante fumo aqui na região. Fumo até umas horas ainda. A gente vê que a Feira não acabou ainda, né? O fumo ainda tem bastante. Bom dia. Ó, fumo de 12 reais. Tem de 12 até quanto? 5, 6, né? Deu uma caída os preços, foi? Foi. E esse ano, vocês vão plantar ou não? É o jeito de plantar. Fé em Deus, né? Tem que continuar a saga, né? É a saga de todo ano, tem que plantar. Bom ou ruim, né? Mas o preço da matéria-prima, tipo adubo, essas coisas. Como é que tá? Aumentou. Aumentou muito? Mas vai compensar esse ano? Vamos ver, né? Tem que arriscar. O brasileiro também está arriscando. Arriscando. Só ganha assim, né? É isso aí. Obrigado, viu? Boa sorte aí. Boa sorte aí. Pessoal, hoje está pra fim a Feira. Não tá como os outros dias, não, né? Porque vai passar do tempo, pessoal. Aí vai diminuindo o fumo aqui na região, né? Hoje, creio eu que o Zé Gogol tá comprando fumo. O Zé Gogol é um comprador de fumo aqui da região da Pirata. Grande abraço pra ele aí, os funcionários. Marquinho, filho dele. Tá bom? Grande abraço. Então, aí a feira aqui diminuiu um pouco o fluxo. Aos pouquinhos o fumo tá se diluindo, né? Também o preço também tá lá embaixo, né, pessoal? O fumo dele como é? Só o fumo ele lá, né? Só o pé só no fumo aqui, ó. Pode afirmar, meu filho. Firme essa fibra lá. Essa foi pra ir pro Goiás. É, Goiás. Goiás, Santa Catarina, Guadalho, 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 na Bolívia, conhece? Manda um abraço aí pro pessoal lá. É? Manda um abraço pra galera. Passou a tacadora, ele tá com 20 e 10, eu saio de lá, 20 e 10, conheço mais ninguém. Conheço mais ninguém. Valeu. Valeu, pessoal. Já tem bastante, né? Tem uns primeirinhos, tem uns segundas e assim vai. Vamos ver mais preço, né? Tem bastante gente ainda. Tem bastante gente aqui na área. E aí, Goiás, qual o preço do fumo, hein? Três reais. Três reais o quilo, hein? Por que tá tão barato? Porque é comércio que tá assim. Comércio tá assim, hein? É. E esse ano, você vai plantar ou não? Eu não. Mas não? Eu não. Tá ruim. Os preços tão muito altos do adubo. Fumo barato, né? É. Não é fácil não, hein? Valeu. Obrigado, hein? Isso aí, pessoal. Você vê aqui os comerciantes estão reclamando o preço do fumo, abaixo do fumo em relação ao preço devido a... O custo é muito alto e aí você não consegue tirar de volta aquilo que você empregou, entendeu? Então tá mais ou menos assim aqui na nossa região de Irapiraca. Beleza, tem até um rapaz com planta aqui vendendo as plantinhas aqui, ó. O pessoal negocia com tudo, hein? Olha, pessoal. Dez reais o que você se fuma. Esse é a primeira ou a segunda? Primeira. Primeira, né? Primeira, primeira. Esse conta aí, pra vender agora. E esse ano? Se chegar o compadre interessado, nós temos preço ainda de vender. Quer deixar o nome do telefone? Passa aí, Josão. Nome do seu telefone aí pro rapaz. Passa aí, Josão. Nome do telefone? 9931-7971. 082. É só ligar e falar com eles. Viu? Quem quiser, fale comigo aqui que eu vendo ele barato hoje que eu tô prestando dinheiro. Valeu. Olha, eu tô a oito reais, ó. A oito e conta. O que é comum é vinte reais. Que graça demais, né? Ó, pessoal, tô com o agricultor aqui, Marquinhos. Marquinhos, vai plantar esse ano? Não tô muito com vontade de plantar não, porque o adubo tá caro, a despesa tá muito alta. Tá quanto, sabe de adubo? É de duzentos, cento e oitenta. Além do adubo, o que é que vai mais? Vara, pede vara caro. Pede vara. Pede vara, ninguém pega, pede bamba, não deixa. É, né? Complicado. Aí as varas também, que é pra segurar o fumo, né? Colocar o fumo pra secar, não é isso? Agora os caras estão vendendo lá de Raios e Vinte. Raios e Vinte. É. A unidade. É. É, né? É de varar os caras que é cinco. E a mão de obra do pessoal no, no... Pra... Pra plantar? É, pra plantar, quebrar o fumo. E aí a pessoa vai trabalhar de cinquenta agora a viagem. E os homens é setenta lá. E é difícil achar. Se quiser, né? Tá difícil, tá complicado. É isso aí. Quando o agricultor tá tudo parado. Esse ano, provavelmente, pouca gente vai plantar, né? Pouca gente. Lá mesmo, eu moro ali na Lagoa da Canoa, pouca gente. Você é que é Lagoa da Canoa? É. Pronto. Um grande abraço aí, pessoal Lagoa da Canoa. Muito obrigado, viu? Claro. O Lido do Arre rendava a terra toda. Olha aí, ó. Olha o João das Meninas. Sem rendar. Aqui é o gostosão. É o João das Meninas. E o fumo? Vem vender fumo ou não? Não. Deixa aí lá o preço. Muito bem. Valeu, pessoal. É, pessoal. Pessoal, a galera reclamando aí de preço. Que baixou muito. Você vê que a filha tá bem vazia. Bem vazia a filha, tá? E a galera veio só pra cumprir tabela mesmo. Ó. Fumo de tudo que é preço. Fumo de 10 de primeira. Fumo de 10 reais é barato demais, né? Olha lá, meninas. Tão pedindo quanto? Não fumo? 10. 10 reais. Primeiro, hein? Baixou muito, tá vendo? Queda alta. A queda tá feia o negócio. Tá feia, tá feia. E eles reclamam, né? Porque o investimento foi alto. Pra chegar nessa hora aqui, você pega pouco. Então, por isso que muitos estão dizendo que não vai. Não vai plantar esse ano, né? Ó, tudo curado aqui já. Já curado já pra... Pra... O consumo já, né? Da galera, né? A galera tá aí fumando. Fumo de Arapiraca. E aí, meninos? Ó. Ainda tem bastante aqui, ó. Nesse caminhão aqui. É o pessoal da região de Giral. Lagoa da Canoa. Coraíbas. Vem tudo que eu tenho lugar, pessoal. Aqui as pedras de fumo. Eles vendem também. Fazer o... Fazer o... E aqui, ó. Vamos finalizando por aqui, né? Fazer o cigarro. Viu? Olha aí, pessoal. Mesmo preço do fumo. Na baixa. O pessoal ainda tem autoestima, hein? Que legal. Que legal. O pessoal brincando aí. Tentando até verso, hein? Grande abraço aí pra o... O Júnior. O Júnior e o nome dele? Jorge Gavião. Jorge Gavião. Do legal da Canoa ou não? Daqui mesmo. Daqui de Arapiraca. Grande abraço aí. A feira tá bem... Bem pouca chance. É isso aí. E aí, galerinha do canal. Beleza no sertão? Pessoal, vamos ficando por aqui. Vocês viram os preços, como que tá. Não tá fácil. O pessoal reclamando aí. O agricultor reclamando. E tá difícil, viu? Cada dia que passa tá difícil. Ainda mais nessa pandemia pra eles trabalharem. Tem isso também. Você vê as 50 reais o dia. A diária de uma mulher pra trabalhar na roça, né? No campo. E também o dia do homem é 70. E ainda é se quiser. Se não quiser, deixa lá o fumo lá perdendo, entendeu? Então o custo é muito alto. E os valores ficam lá embaixo. Né? Depois de pronto. É isso aí. Grande abraço aí a todos os pessoal aí. Os feirantes. Pessoal que está trabalhando aqui na feira do fumo. Grande abraço. Valeu, pelado. Sargento Neil. Aquele abraço, meu parceiro. Tamo junto, hein? Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.